Depois que a gente definiu a cliente ideal, a persona, o avatar, tanto baseado nas clientes que a gente já tem, quanto de imaginação de acordo com o nicho de mercado que a gente definiu para a gente, e aí a partir daí, tu vai viver essa persona. Se tu não é ela de verdade, porque pode ser que tu esteja agora gestando e preparando o quarto do teu bebê, mas esse momento é muito rápido e ele também passa e logo em seguida tu já deixa de ser essa persona, é importante que tu então encarne este personagem, te veste dele e comece a viver como ele. Tu não vai passar 24 horas vivendo como ele, não é isso, não me entenda mal, não é isso. A questão é que tu vai começar a fazer as tuas pesquisas como se tu fosse ele. Tu não pode pensar que é ele lá fazendo outra coisa, não é a tua visão sobre ele. É como se eu estivesse botando os óculos dele e enxergando o mundo com estes olhos, tá? Eu sou uma mãe gestante e estou decorando o quarto do meu bebê. O que que eu vou procurar? E aí tu te bota na frente do computador, te bota na frente do seu celular, parte para o Google, parte para o Pinterest, parte para o Instagram e para o Facebook pesquisando com esta mentalidade. Eu vou decorar um quarto de bebê. O que que eu quero saber? Onde é que eu vou buscar a informação, tá? E aí tu começa a fazer essas pesquisas. Pesquisando, ó, acessa o que ele acessaria, pesquisa o que ele pesquisaria, assiste o que ele assistiria, segue as hashtags interessantes para ele, os perfis e os canais do YouTube, te inscreve também. E assiste então esses conteúdos. É assim que tu vai ter a visão que ele tem, tu vai ter a linguagem que ele está sendo exposto a, tá? E aí o que que acontece? Quando tu vai buscar esses conteúdos, além de te dar muita inspiração, porque tu vai estar tendo ideias das coisas que estão sendo bombardeadas para essa pessoa, tu vai, o que que vai ser? Tu vai te alimentar desses conteúdos e vai te ajudar. Definir a tua identidade visual, se tu está buscando esse nicho, tu ainda não tem uma marca, tu não tem uma imagem, e se tu já tem, tu também consegue adaptar para isso, porque daí tu vai ter essa visão desse mercado, tu consegue desenvolver as tuas peças, porque tu vai ver, por exemplo, você está vendo essa questão do nicho, né? Do decoração para quarto de bebê. Tu vai ver os vídeos que falam das tendências, e aí na maneira com que tu for falar, vai ser relevante para ela, porque ela já ouviu e ela vai dizer, ah, é mesmo, olha só aquela tendência que eu pesquisei, que demais vai encaixar, tá? Qualquer coisa, qualquer nicho que tu for fazer, se tu vestir essa persona, se tu te vestir desse avatar e pesquisar as coisas com os olhos deles, pensando resolver os problemas que eles teriam, tu vai ter essa linguagem, tu vai ter essa informação, e isso vai refletir no teu trabalho. Nada mais vai ser aleatório naquilo que tu faz, e tu vai te conectar com essa persona, ela vai se identificar quando entrar no teu perfil, e quando ela ver a tua comunicação, tá? Tchau, 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 tchau.